Circuito 2 de exercícios para iniciantes. Esse circuito é composto com um exercício de aquecimento e depois com três circuitos de dois exercícios cada. Lembra, não tem pausa. Uma vez que você começou, você só vai parar quando terminar os três circuitos de dois exercícios. Tá tranquilo? Vem comigo. Aquecimento do Circuito 2 de exercícios para iniciantes. Só a mobilidade do quadril básica. Vamos nessa? 20 repetições para cada perna. Deixe a perna bem solta. Passado o aquecimento, você vai fazer agora o primeiro circuito do Circuito 2 para iniciantes. Vamos nessa? Você vai precisar, por esse primeiro circuito, de apenas um puff. Uma cadeira, alguma coisa que você possa sentar e levantar. É simples. Tranquilo? Pés posicionados na largura do quadril. Braços estendidos à frente do corpo. Você vai sentar e levantar. Sentar e levantar. Tranquilo? Por 12 vezes. Lembra, não prende a respiração com a tração máxima do abdômen. Assim que você finalizar o senta e levanta no banco, você vai fazer um polichinelo direto, durante 20 seguninhos. Preste atenção, que é importante. Braços e pernas juntas. 3, 2, 1. 20 segundos. Foi. Terminou os 20 segundos. Volta direto, sem descanso, para o senta e levanta. 12 repetições. E foi. E foi. Segundo circuito do treino 2 para iniciante. Esse você não precisa de nada. Só do chão e de uma parede. Vem comigo. Braços na linha dos ombros. Quadril nem lá embaixo, nem lá em cima. Quadril junto com o teu coluna vertebral e junto com o teu pescoço. Não prende a respiração. E se mantém nessa posição de 25 a 30 segundos. Junto com a prancha estendida, você vai fazer a panturrilha. Lembra? Não tem pausa. Você precisa só apoiar numa parede. Fazer o movimento vertical, ou seja, para cima, não é para frente. E vai ficar na ponta do pé e voltar 15 vezes. Terceiro e último circuito do treino 2 para iniciante. Vai ser um stiff sem carga, ou seja, um alongamento da parte posterior da coxa, junto com uma técnica de corrida. Para quem quer começar a correr ou para quem quer gastar mais calorias nesse treino. Vamos nessa? Stiff. 12 repetições. Importante. Você não pode deixar a sua postura dessa maneira. Postura bem firme, bem alinhada para fazer o exercício. 12 repetições do stiff. Você vai sentir toda a parte de trás da coxa alongando. Desce o máximo que você puder, sem relaxar a coluna. Tranquilo? Vamos nessa. 12 repetições e a gente vai direto para o anfezen. É uma técnica de corrida que a gente vai levar o calcanhar em direção ao glúteo. Preste atenção que isso é importante. Lembra, calcanhar no glúteo de 20 a 30 segundos. São três séries desse circuito de stiff com o calcanhar no glúteo sem pausa. Vai soar um bocado e vai ficar ofegante feito eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti